E aqui, ó, você tem também uma grande estrela, olha lá, que tá isolada de todo mundo. Tá triste, tá triste, cara. Tô triste, muito triste, a bateria do meu celular tá acabando, tá ali carregando, é a tristeza de quem não vive sem tecnologia e é isso, né? A gente sai do convívio sexual, do convívio sensual, social, sensual, puta, tá todo confuso. Desculpa, gente, o dia que eu me dei um café batizado. Não dei café nenhum pra ele, não. Olha, perdido, expectativa grande pro novo reality, a gente gosta de um reality, né? Nossa, expectativa grande, tá altíssima. Sem pessoa, né? Eu vou assistir mesmo quando tiver 20. Eu também, na verdade, eu gosto desse caos. Você gosta? Eu gosto. De ouvir áudio? Amigo, pra mim sempre rende, porque no ano passado eu descobri que tinha um criminoso lá no meio de tudo, entendeu? Aí eu quero ver quem que vai ser o grande talento dessa temporada, quem que a gente vai ver aí que vai impactar a gente, né? Eu gosto de lidar com essa galera do submundo da fama, então vai ser legal. Pior que ele gosta mesmo. Amigo, é quentinho, ó. Olha. Olha, ursinho carinhoso tá diferente. Ele solta energia pro lado. Gente, mas é muito quentinho isso aqui. Caraca, é muito quentinho. Fica, amigo. Fica. Esquenta mais um pouquinho. Aí, ó. Encaixa direito. Ah, adorei, adorei.